Alô, conhece a piada do alô, alô? A garota fazendo sexo oral no namorado, na boate, tudo escuro. Acendeu a luz de repente, ela com o negócio na mão, disfarçou. Alô, alô, testando, alô, estrelas, alô, alô. Começou bem. O Ari vai estar estreando sexta-feira. A gente já começa convidando aí você que gosta de dar risada, você que... A Sabrina não entendeu. A Sabrina ri muito, né? Você é gozada. Eu assisti no Pânico, aliás, parabéns, hein? Você assistiu? Sensacional. Obrigado, valeu. Olha aqui, o espetáculo não é um programa, é um espetáculo de televisão. É diferente de programa, mas o programa tá sensacional. Tá do capi... Boa, boa. O Ari vai estar estreando a peça dele sexta-feira no TBC, Teatro TBC em São Paulo, na Rua Major Diogo, 315. E é o espetáculo chamado Fábrica de Riso. E hoje ele vai contar a piada aqui pra Sabrina entender. Ele contou uma de loira aqui agora, o que a loira tava fazendo, o que aí? No vaso sanitário. A loira com diarreia sentada no vaso sanitário. Sabe o que ela tava fazendo, sabe? O quê? Clone. Mas me diga uma coisa, Sabrina, você não é loira e não entendeu, bó? Ela é meio lerda. Você tem a pintura do seu chore aí, gravada? Sabrina, sabe como é que uma loira faz pra matar uma minhoca? Ela enterra a minhoca. Até o Zé, entendeu? Você gostou, Zé? Gostei. Mas essa aí, pô, essa até a Carla Pérez entenderia essa. A Sabrina é meio lerda pras piadas. Tirar? É só pra piada que eu sou. É verdade, é verdade. Você sabe que o Cricadão não faz gelo, né? Ela não sabe a receita. Bem bolada, bem bolada. Muito bem. Ô, Ceará. Pois não, vou falar assim. O Ceará não conseguiu mais achar graça na piada dele. É verdade. Por quê? Um boicote. Não sei. Ontem ele contou 10 piadas, nenhuma teve graça. Por que que o humorista, por que que o humorista, de repente, perde a graça ali? Ele perde a graça quando ele começa a escolher o material errado. Eu acho, agora falando sério mesmo. O humorista tem que se preocupar muito. O problema não é nem contar. Não é nem contar o problema. Mas não é contar a piada. Eu acho que é contar a piada. Contar, não é contar. Contar, não pode contar a piada. Não pode contar a piada. Tem que interpretar. Tá vendo? Contar, qualquer criança conta. Qualquer um conta. O Zé que a criança conta. É, o Vicente Matheus, o saudoso Vicente Matheus, contava, entende? Mas não interpretava. Então, a piada tem que ser interpretada. Contar, não adianta. É que nem música, entende? Por que que a Bethânia não tem uma grande voz? Não faz sentido. Mas ela é uma intérprete, né? Então, quer dizer, é aí que está. Não basta interpretar. Não basta contar. Tem que interpretar. Aquele negócio de não basta ser pai, tem que participar. É a mesma coisa para a piada. Tem que interpretar. Muito bem. Graças a Deus, para a minha sorte, quase ninguém interpreta bem. Mas você vê, ó. Ninguém conta, velho. O cara é humilde e tal. Tá vendo? É humilde e é o mestre. Mostra a abertura do show do Ceará. Ó a abertura do show dele. Ó o que o cara se acha. Eu não sei se a abertura dele é muito pretenciosa e a gente... É perigoso. Espera muito. Esperando muito. A abertura do show. E agora, com vocês, o talento, a versatilidade e toda a irreverência da maior revelação do humor cearense. O Wellington, o Nietzsche, o Wellington, e com o show, só falta você rir. E aí, Eric? Vale ressaltar que eu não escrevi. Grande abertura, hein? A maior revelação. A maior. A maior revelação. Depois do Falcão. E a versatilidade. É, a versatilidade. É, é, mas, mas, ele tem futuro, ele tem futuro. Tem futuro. É como diz a tiazinha, né? A carreira artística é muito difícil porque tem muitas dificuldades, né? Exatamente. Agora, quanto mais será? Uma boa. É, pô. Não, não. Uma boa. Deixa o mestre contar. Deixa o mestre. Não, senhor. Eu quero ouvir uma sua, pô. Quem sabe eu não sei. Uma boa? Quem sabe eu não sei. Não, quem sabe eu não sei. Ô medo. Tá bom, antes que... Ah, o molequinho tava lá com a mãe, aí ele chegou e falou... Mas, por que que o papai é careca? Ah, meu filho, porque ele é muito inteligente e tem coisas pra pensar. E por que que você é tão peludo? Acarabou que tomar sopa, moleque. Boa, boa, boa. Gostei. Gostei. Posso... Eu ia falar de criança. Posso contar uma de criança bonitinha, né? É. O telefone toca, o menininho atende. Alô. Quem tá falando? Fabinho. Chama seu pai aí, Fabinho. Não pode, ele tá tomando banho. Chama sua mãe, então. Não pode, né? Tá tomando banho junto com ele. Eles vão demorar? Acho que sim, eles pediram vaselina, eu levei super bom, né? Falaram vaselina, eu lembrei de outra vaselina. Se o cara vem passando uma esquina, na Vila Mariana, vem passando... Colou a velha e velha. Não, essa é velha, mas é boa, né? É boa? Eu não conhecia essa aí. Se o cara é passando, falando em vaselina, o cara é passando... Aí tinha um cara passando vaselina no cavalo. Muito bom. Amigo, o que você tá fazendo? Tô passando vaselina no cavalo, mas... Pra quê, velho? Porque eu vou vender. Mas precisa vender, passar vaselina no cavalo? Não é que eu vou pedir 5 mil, o cara não vai dar pra me defiar naquele lugar. Boa, Gerard, boa, 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 boa. Não existe piada velha, existe gente velha que conhece as piadas. Ali tô lendo. É, é verdade. Tem aquela da moto da vaselina também, da chuva. Que é muito boa, que o Carioca me contou. Que o cara tinha uma moto maravilhosa, o Harley Davidson, né? Você tá vendo você, Luiz? Não é, não é, não é. Você viu a abertura ali. É, você conta uma, conta outra, é que a cara disputa, né? Mas eu gosto. Mas é legal porque puxa. Lógico, lógico. Ela é mestre, eu era moleque, viu ali na televisão lá com o Silvio. E meu pai também é Ari, também é Toledo. É Tolete. É Tolete. Ari Tolete. Viu? Então, essa aqui, o Moquitá no meu show tá fazendo muito sucesso, né? Garantinho Mauaito, terrível. Nossa, dá pra sentir pro telefone, né? Era um negócio terrível. Ele era viajante, viajava os três juntos. Só ele tinha morado, né? E eles falavam pra ele assim, Zé, quando você for falar, avisa a gente. Porque você pega a gente desprevenida. Você fala, ô, Zé, o que? Você tá de frente? Pra lá, avisa. Pra lá, a gente vira a cara, né, Zé? Avisa, pô. Ele falou, tá bom. De onde eu vou avisar? Aí foram as cidades, o hotel só tinha um quarto. Só tinha uma cama do casal. Dormiram os três na mesma cama. Aí, frio da análise, cobriram. Aí, falou assim, Zé, que se você for falar, pelo amor de Deus, né? Avisa que estão os três juntinhos aqui, né? Eles foram lá, os três com a cabeça pra fora. O Zé olhou pro teto e falou assim, eu vou meio fechando a boca. Eu vou falar. Os três, pá, pra baixo da coberta. Cobriram. O Zé não falava. Eles falaram assim, porra, Zé, fala. Você não te quer falar? Eu peidei. Não, essa é razoável, não é? Essa não é boazinha, é? É boa, boa. Dá pra contar no show essa aí? Dá. Dá pra contar lá no meu show essa aí? Dá. Você tá puxando aqui. Então eu vou contar, é. Vou contar no meu show. Tô lembrando aqui de outro que se conhece também, que... Diz que a mulher entrou no ônibus, sentou assim no canto. Tinha um bêbado no banco, esse pé da janela. E ela tava passando mal, né? E ela com vontade de soltar um... Ela falou. O que é que eu vou fazer esse bêbado do nada aqui, gente? Ah, já sei. Vou soltar. Vou pegar o jornal, fazer de conta que eu tô vendo o jornal. Na hora que eu soltar, eu sincronizo o barulho do jornal. Rasgando o jornal. Um barulho do ponto. Aí o bêbado tava assim, meio balançando a mulher. Tipo. Bêbado olhou. Vai se limpar aí mesmo, madame? Boa, 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 boa. Vai se limpar aí mesmo, madame. Boa. Boa, senhora. Tá bom. Eu vou tocar uma música agora. O Ari Toledo vai estar estreando o espetáculo Fábrica de Riso. Não se esqueça. Sexta-feira agora. No Teatro TBC. Rua Major Diogo, 315. Daqui a pouquinho você vai ligar, vai conversar ao vivo com o Ari Toledo. O mestre do humor hoje aqui no Pânico, conversando com a gente. Liga aí, manda a sua pergunta daqui a pouquinho. Tem mais. Tamo de volta. Hoje, aqui no nosso programa, Ari Toledo. E sexta-feira pra você de São Paulo. Ele vai estar com o espetáculo Fábrica de Riso. A estreia do Fábrica de Riso. No Teatro TBC. Major Diogo, 315 pra você de São Paulo. Daqui a pouquinho o Ari vai distribuir os ingressos aí. Para quem tá ouvindo. Opa, isso é bom, hein? É bom, bom. Muito bom. É um desafio, viu, Emília? Um desafio. É, a pessoa liga pra cá, né, e dança um tema. Um tema, assim, uma raça, um objeto, um animal, qualquer coisa. E eu contando a piada, a pessoa ganha um par de ingressos. Certo. Se eu não contar, ele perde o par de ingressos. Então, é esse o desafio. Muito bem. Então, você de São Paulo liga pra cá pra fazer o desafio pro Ari. São meia dúzia de ingressos que serão surtados. Os primeiros, gente, mete o bom ganhado. Muito bem, muito bem. Sabrina. Oi. Você conhece alguma piada? Eu não. Não conheço. Ela contou o bolo do coelho. O coelho foi melhor. Ah, não. Não, não contou mais piada, não. Não tem vergonha. Tem vergonha. Agora, o bolo é muito bom. Mendigo, você tem alguma piada? Eu tenho uma piada. Conta, mendigo. Conta, mendigo. Qual é a piada? A piada. Ele vai inventar agora, quer ver? Você vai inventar a piada? Não. O bolo é da piada. Tinha... 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 Na Praça da Bandeira. O monumento grande. O monumento grande na Praça da Bandeira. Aí tinha um rapaz... Na Praça da Bandeira. Com um saco de peruca... Embaixo... No pé do Cristo... Dizendo... Passa tal com a minha careca. Passa tal com a minha careca. Essa é a piada. É a piada. Vai te catar, mendigo. 0800 111 109. Alô. Alô. Quem fala? É a Raquel. Raquel de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Belfor Rocho. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, olha aí. Rio de Janeiro, Belfor Rocho. Tudo bem? Tudo bom. Pode falar, minha querida. Ari Toledo, hoje aqui ao vivo. Não, não tenho nenhuma pergunta pra ele, não. Só queria dizer que eu não gostei do programa de vocês no domingo. Não gostou. Muito obrigado. Não gostei. Não precisa assistir mais, tá? Exatamente. É um pavão que você faz pra gente. Pega a TV e enfia no olho. Pera aí, eu bora. Isso. O tubo. Calma. Deixa ela falar. Por que você não gostou, querida? Porque, assim, pelo rádio é muito mais emocionante. Porque a gente fica imaginando, assim, como são vocês. E pela televisão vocês são horríveis, cara. A decepção foi grande. Foi muito grande. Não, tirando o Emílio, né? Te decepcionou. Emílio. Não, o Emílio é o único que salva, né? É. E a Sabrina? E a Sabrina, Sabrina? E você, Sabrina? A Sabrina espetacular. A Sabrina só é bunda e peito. Só é bunda e peito. Não, não. Não posso falar. Ah, é verdade. A Sabrina está fulgando também. Como é que o nome daquilo lá é trepadeira? A mulher samambaia. A trepadeira é outra que vai ter. Que peito é aquele? Você é bem invejosa, né? Você é bem invejosa, né, o Belfort? É ruim, é isso. Vai ficar. Tá devido a uma candanga mesmo. Vai, ó. Muito bem. É mal amada, mal amada. É mal amada. De mal com o mundo. É dragão mesmo. De mal com o mundo. Não consegue ver uma mulher bonita e feliz. Mora em Belfort, roxa, mas eu que linda. Pera aí, ó. Por favor, respeite os seus ouvintes. 0800-7169. Não é um dia de piada aqui. Não é dia de ficar... É. Então eu vou deixar a trouxa e não falar bobagem. Alô, Jovan. Alô. Quem fala? Aquela rota de Brasolha. Brasolha? Brasília. Pois não, meu querido. Fala, eu queria lançar um desafio aí para aí. Manda. É... Contar uma piada de envelope. Envelope. Ah, o envelope. O cara recebeu a visita do amigo americano e convidou ele para ir até o correio. Que ia levar uma carta para a mãe dele. Aí falou assim, vamos comigo, Johnny. Você vai conhecer o correio aqui em São Paulo. Eu vou levar uma carta para a minha mãe. Falou assim, nos Estados Unidos, tão grande a evolução, tecnologia, não precisa escrever nada na envelope. Chega, só colocar no correio, já vai para o destino atuário. Não precisar botar nada. Esse remitente, esse street, nada precisa. Aqui, precisa escrever tudo no Brasil, atrasado, né? Falei, não, senhor. Aqui no Brasil, você não precisa escrever nem remitente, nem nada também. Aliás, eu não preciso botar nada. Eu não preciso nem ir no correio. E ela, essa carta eu jogo para cima, ela vai no correio, pelo ar. Ela nem vai, eu não preciso nem ir no correio. Falei, é verdade. Falei, é verdade. Você quer ver? Essa carta aqui, vai para a minha mãe. Você quer ver? Você quer ver? Aqui é assim? Quer ver? Aquele senhor que vem vindo lá, ele vai dizer para onde vai. Quer ver? Olha aqui, pegou a carta, levou com a mão direita para o ar. E a mão esquerda botou no saco e falou... Falou, Zé, que vai isso aqui? Como toda carta vai dentro de um envelope, acho que eu contei uma piada de envelope. Alô, 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 poisão, Zio, eu quero fazer uma pergunta para o Ritulês. Manda, você está falando de onde? Piracicaba. 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 Zio, você sabe aquela piada do Fiatinho 147? Do quê? Fiatinho 147. Não, Fiat. Fiat 147. É, eu sei que é, o apelido dele é Tancredo Neves, que é... Não, não, não. Não é esse? É do Radar, né? Não, não. Do Radar? Também não. Posso contar rapidinho? Não. Não, não pode contar não, se eu não é amorista. E queira se perfazer. Ai, pro inferno, a gente traz o Ari Toledo aqui. Conta do lugar. Pra contar piada, vê no jegue, querer se perfazer. Alô. O Ari, até hoje não se... Perfazer. Alô. Alô. Quem fala? Gabriela. Olá, Gabriela, de onde? BH. BH, Belo Horizonte. Muito bem. Você quer desafiar o Ari Toledo? Não. Não. Eu quero fazer uma reclamação. Uma reclamação. Ontem, todo mundo deixou o carioca aí sozinho. Exatamente. Pra ele aprender. Eu acho que é muita sacanagem. O problema é seu. Você não veio trabalhar com ele, então? Ele não me chamou, senão eu tinha ido. Com muito prazer. Eu não vou falar nada. Não vai mesmo. Eu não vou falar nada. Hoje que não precisava de mim, agora pode ir embora. Alô. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? É o Anarima. Quem? Anarima. Um abraço. Alô. Jovem Pan. Alô. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem é? É a Tânia. Desafio de piada. Você quer algum tema? Um mousepad. Um mousepad? Putz, a vida também. Mousepad é um mousepad. Como mousepad? Mousepad. Onde é o mouse? É o mouse. O mouse do computador. Ah, é o que eu falei. Eu falei uma profissão, um animal, um objeto. Aí ele fala assim, o Silvio Santos uma vez me disse assim, eu quero que você conta a piada da agulha do carburador do Volkswagen. Aí eu falei assim, aí não dá. Aí eu perdi. Uma piada da agulha na piada do carburador ainda, rapaz. Aí não dá, né? De computador é mais fácil pra ele. Gato com batata. Eu não sei essa. Qual? Como é que come gato com batata? O que é isso, Zé? O auditório sabe como é que o elefante suicida. Gato com batata, aí eu sei como é. Como é que é? Pega quatro batatinhas. Espeta uma em cada... Comer gato com batata. É. Pega quatro batatinhas. Espeta uma em cada patinha do gato e crau as batatinhas e não deixa arranhar os braços. O chato é arranhar os braços. Essa é boa. É bem bolada. Boa, Arir. Boa, Zé. Tem musiquinha nova, Arir? É? Tem a musiquinha nova do show. Vou cantar aqui vocês cantando. Boa, boa de violão, ó. É. Enquanto eu tiro aqui, conta uma piada aí. Tá, vai lá, Ceará. Tava lá o galo correndo atrás do pinto no galinheiro. Pega, não pega, não pega, não pega. Dá uma carcada no pinto. Aí o papagaio vem no desespero do pinto, o galo correndo atrás do pinto. Correndo, correndo, correndo aí o papagaio. Ah, encosta a puta na parede, chupito. Não adianta não, ele quer que eu chupe. Você não ia contar esse tipo de piada aqui, não. Essa é velha, hein? É uma piada grosseira. É uma piada pesada. Grosseira e sem graça. Olha, essa aqui é pra nós. Olha que piada. Quem tá ouvindo, imagine a cena, hein? Deixa a Sabrina ver. O cara tava a 150 por hora na autoestrada e a garota fazendo sexo oral nele. Ah, na hora dele gozada, ele começou a virar o olho, olhou pra cima. Entrou numa árvore, né? Deus doido. O rapaz morreu na hora. E a mulher? A mulher não, que ela tava agachada, né? Eu vejo todos os vidros, pegou nele. Cortou tudo. Cortou o peru dele. Ficou entalado na garganta dela. Ela foi no médico. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô entalado aqui. Ficou o quê? Tô, um pede na minha garganta, eu tô, eu tô entalado aqui. Meu namorado, eu vi um desastre. Ficou, aí não tem nada, não. Tem sim. Eu tenho um pede, meu namorado, me conta nada aqui na garganta. Ficou, tem, não. Então prova que tem. Ficou, prova, olha pra mim. Essa não dá. Tá vendo, Ceará? E a música? E a música? Todo mundo tá nada. Ah, essa é do show, né? Do show. É, é, mas é música é caipira. Tem que falar assim. Não é caipira. Não, não tem palavrão. É, bem acaipirado mesmo, né? Puxando o R, né? O coro é assim, Zé, por que que eu fui gostar do cara errado, né? É assim, Zé, por que que eu fui gostar do Cê? Oi, Zé, por que que eu fui gostar do Cê? Eita, mundo é um réu sem porteira, desgraça. A boca é bobagem, a comida do porco é lavagem e o carro da puta é boiagem. Ninguém te guarde na memória essa minha história que eu vou contar. Eu era uma mocinha com as teta durinha, tudo no lugar. Qualquer rua que eu passava, os rapazes paravam pra me paquerar. Deixava eles de pau duro pra vocês, eu juro, eu era de arrasar. Vai, todo mundo. Zé, por que que eu fui gostar do Cê? Vai, vai. Zé, por que que eu fui gostar do Cê? Eita, mundo é um mundinho mundaréu, cabeça é pra usar chapéu. A mulher que não vai, não vai pro céu e o carro da puta é por céu. Gente, eu era boazuda, era cabaçuda, era um quezão. Um dia encontrei o Zé que me fez mulher e fez meu coração. Eu achava ele batuda, mas se teada, não era isso não. Me arrastou lá no capim e me deixou assim com esse barrigão. Vai. Zé, por que que eu fui gostar do Cê? Olha, mãe. Zé, por que que eu fui gostar do Cê? Pois é, você foi ingrato, me levou pro mato, me desviginou. Hoje eu tô toda pica, a teta caída que você chupou. Zé, vou cortar teu saco pra tapar buraco que você me fez. Zé, pra falar a verdade, eu tô com vontade de dar pro seu trabalho. E hoje, aqui no estúdio, recebendo Ari Toledo, que vai estar estreando o espetáculo Fábrica de Riso, sexta-feira no Teatro TBC, Major Diogo 315. Pra você fazer reservas, você liga no 3104-5523. 3104-5523. É o telefone de reservas do TBC, onde o Ari Toledo vai estrear sexta-feira. E a gente tá de volta aqui com o mestre Ari Toledo conversando aqui no parque. Eu queria fazer uma pergunta pra ele, milhado. Sim, senhor. Bom, Ari, é verdade que, tipo, o brasileiro gosta de sacanagem, de sexo. Se não tiver isso na fiada, o cara não dá risada, não é sucesso. É verdade, o tema, olha, eu tenho um repertório, isso tá no meu arquivo, no computador, tem tudo, enfim, os temas em disquetes. Dessas 60 mil, que é o meu repertório, eu posso garantir pra você que 20% é piada de sacanagem. Brasileiro adora sacanagem. Você quer ver uma piada de brasileiro, que essa piada faz muito sucesso. O senhor estava falando aqui da piada da bicha. Olha, essa é uma verdadeira sacanagem. A bicha ia rezar todo dia na igrejinha da fazenda, uma fazenda enorme. Devota com a Bíblia aqui no peito. Um dia ela saiu da igrejinha ameaçando chuva, trovões, relâmpagos, sem guarda-chuva. E no caso seria mais pra sombrinha, né? Mas mais guarda-chuva mesmo. Ele saiu rebolando, apressado, mandou uma chuva, viu, velho? Aí, passou um caminhão carregado de cafajé, tinha torcido pro time dele lá, começou a xingar a bicha. O caminhão passou devagarzinho, ele xingando. Aí, bicha, viado, boiola, pederasta, homossexual, viado. A bicha nem deu bora, continuou rebolando e andando. Daqui a pouco vem um raio. Bum! Quando a bicha olha, no lugar do caminhão estão um monte de cinzas. A bicha olha pro céu, aperta a Bíblia no peito e diz assim, Amiga, arraveu, hein? O brasileiro adora esse tipo de sacanagem. Ele adora esse tipo de sacanagem. Como aquela dos três caras que cobriam a cabeça, né? Do Mauá. Isso. É verdade, é verdade. A sacanagem maior que eles gostam, evidentemente, é a sacanagem sexual, né? Mas não existe sacanagem só de sexo. Existe até sacanagem na política, né? O que é uma redundância, né? Política e sacanagem estão ligados. Mas aí não precisa falar. Para a sacanagem, eu estou bem entendido assim. Ah, sim, claro. Não, eu apenas, para efeito de computador, para efeito de arquivo, é que a gente põe, né? Piadas de sacanagem. Agora, a internet está acabando com o humorista? Eu acho que a internet está fazendo com os humoristas um troca-troca. Eu acho. Porque a internet, vejamente, é como um robô. Ele funciona desde que você programe. A internet não recebe as piadas caídas de paraquedas lá do céu. Alguém coloca, né? Então, o que acontece? Alguém, para colocar alguma piada na internet, ele tem que... Ele não tirou da internet. Ele tirou de algum livro, de algum show, de algum programa e passa para a internet. Ao passo que a responsabilidade é a mesma também, né? Em compensação, muitas pessoas fazem coisas usando a internet. Pegando da internet e passando para o livro. Então, fica aqui. Sai do show, vai para a internet. Sai da internet, vai para o show. Eu acho isso uma reciprocidade legal, né? E sem falar na divulgação disso, que o mundo inteiro fica sabendo, né? Mas se conta a piada hoje, amanhã já está na internet. Já está na internet. É, mas é sempre bom. Porque aí a gente fica sabendo. E quando surge... O internauta tem uma coisa. A coisa que ele mais gosta é do ineditismo. Se amanhã ele fizer uma piada que ninguém no mundo saiba, a primeira coisa que ele vai é colocar. Ele vai dizer assim, eu fiz essa que ninguém faz. Então, ele tem o prazer de mostrar o ineditismo na internet. E isso é bom para a gente. Mas tem um cara que escreve a piada. Tem, mas você não sabe quem é. Quem é? Eu costumo dizer, alguém fez a piada, ela não tem paternidade. A piada... Eu fiz piada, ali uma semana eu perdi a paternidade. Ninguém dá o autor, ele nem pode. As pessoas duvidam, as pessoas nem acreditam. Se falaram, essa piada eu fiz. Você vê nada, meu avô contaram essa piada, é isso, eu não fiz nada. Então, quer dizer, você... Alguém fez, só que você não sabe quem é. Esse é que é o problema, né? É, é que nem pegue em elevador. Alguém fez, só que você não sabe quem foi. Exatamente. Mas você sabe que alguém fez, né? Alguém fez. É verdade. 0800, a gente fala, Sabrina. O que você está... O que você está... Conta a piada, pode? Conta a piada. Eu não sei contar a piada. Sabe, sim. Ah, não sei. Entendeu? E foi. Conta a do coelhinho. Ah, do coelhinho, do coelhinho, Sabrina. Vai saber. Não, eu já contei a do coelhinho. Mas ali não sabe. Eu não sei. Você só sabe a do coelhinho? Não, eu não tenho que ter que falar. Do cemitério você nunca contou. Já contei. Também não. Do cemitério não. Conheço não. Não, vai, vai. Tá bom. É aquela ruim. É assim. Atenção, Ari. Atenção. Não é a piada. É porque o Ceará, uma vez, ele me contou que ele foi no cemitério. Ceará. Aí ele foi lá, né, fazer uma visita para um amigo dele. Chegou lá, tinha uma mulher me jantando todo mundo amigo dele. Aí ele falou assim... Tinha uma mulher fazendo xixi. Ah! Olha a influência tonediana sobre sabediana. Isso. No tomo do amigo dele. Aí ele chegou... Minha senhora, minha senhora, por que a senhora não está fazendo xixi e não tomou do meu amigo? Aí ela falou assim... Porque eu choro por onde eu sinto saudade. Ih! Boa, Sá! Boa, Sabrina! Legal! Boa! Cada um chora pela parte de onde eu sinto saudade. É, cada um chora por onde eu sinto saudade. É, cada um chora por onde eu sinto saudade. Ah! Eu me brinco assim. Eu me brinco assim. Alô. Jovem Pan. Boa tarde. Muito boa tarde. Quem é você? Sou Patrícia. De onde? De Praia Grande. Praia Grande. Praia Grande. Pode falar. Você se conhece? Lógico. Como é que... Tudo bom com vocês? Tudo bacana. O que você quer? Ah, eu liguei para parabenizar vocês todos. Obrigado. Eu sempre tive vontade de ligar, mas nunca consegui. E que vocês são 10, são tudo. Muito obrigado. Quer fazer alguma pergunta para o Ari? Quer uma piada? Quer dar algum tema para ele? Eu posso dar para ele? Você pode, sim. Se você quiser dar, pode dar. Dá um tema. Vamos ver, então. É, humorista. Bicha. Bicha. Ah, ridícula, né? Bicha, bicha. Eu contei uma piada. Mas eu conto uma piada da bichinha. As duas bichas pararam no farol. Ao lado tinha uma quitana com as bananas enormes, grossas e grandes e bonitas. As duas bichas falaram assim, olha que banana grandes e enormes. Olha lá, Catarina. Vai buscar para nós. A Catarina foi e voltou com três bananas ali. Falei, para que três bananas? Nós fomos só em duas. Ela falou, uma é para a gente comer, né? Alô, você entendeu, Catarina? Eu entendi. Boa. Entendeu? Entendi. Boa. Alô. Alô, do Pânico? Sim, senhor. Queria participar. Quem é você? Cláudio. Cláudio de onde? São Bernardo. São Bernardo, manda. Eu queria fazer uma pergunta para o Ari. Ari, você já passou alguma vergonha assim no palco assim? É, você já passei vergonha no palco? É, assim, sempre tem aqueles engraçadinhos, né? Ah, sempre tem, né? É lógico. Você já te deixou alguma vergonha alguma vez? Ah, já tem muita, parece muita enchendo o saco. Uma vez aqui no Zácaro, né? Um cara falou assim, essa é velha, essa é velha, essa é velha, enchendo o saco, né? Aí eu falei assim, ó, velha, a senhora, sua mãe, todo mundo a disputa. Ari, tem alguém que foi lá e ficou sério do começo ao final do show? Sem rir. Sem rir. Teve, teve um cara aí. Ele foi com o amigo dele, ele era de Helsinki, ele era da, Helsinki, Helsinki, Finlândia. Ele era finlandês, entendia muito pouca coisa de português. E ficou a primeira fila, né? E não ria de nada. Eu falei, ele é surdo. Eu falei pro amigo dele, ele é surdo. Eu falei, não, ele é finlandês, não entendeu porra nenhuma. Mas já foi ficar sabendo disso depois do show, encheu o saco, né? Todo mundo rindo e o cara lá, olhando pra mim, mas nem me abri a boca. Mas só um cara assim na frente do palco que é desmotiva, né? Ah, é triste pra caramba. É triste, é. Você tem mil pessoas, você vê um cara só não rindo, já encheu o saco. É, porque o humorista, ele fica muito chateado quando você conta a piada e ninguém ri. Nós fizemos uma pegadinha, né? Fizemos a pegadinha. 0800-111-109, alô? Alô? Quem é? É o Wagner, daqui do São Miguel Arcanjo. De onde? São Miguel Arcanjo. Tem desvio de certo. Onde é isso? São Miguel Arcanjo. Pode fazer a pergunta. O Arito Oledo tá aqui. O Arir, se puder contar uma piada aí de pica-pau, mano? Pica-pau? De pica-pau? Ah, essa é a piada de pica-pau que eu conheço é do... do saudoso... saudoso não, ele tá muito vivo ainda, o... o pica-pau, o Disque Jockey, né? É, ele... ele uma vez tava falando sobre nome, sobre sobrenome, aí o cara falou pra ele assim, ô, você aí não sabia o nome dele, falou assim, ô, você aí, é... como é mesmo o seu nome, é... é... Walter Silva era o nome dele, né? O cara não lembrava, isso é uma piada. Falou, você, eu sou seu fã, não lembro o seu nome, você é... ô, meu Deus do céu, você aí de três... Porque o nome dele é pica-pau, né? Exatamente. Você aí de três... Isso. Foi verdade isso aí. O Walter Silva, ô. Emilio. Olha, louquinha. Ô, fala. Emilio. Fala. Oi, Emilio, poderia mandar um abraço aí, cara? Não, tchau. Ai. Alô. Alô, Emilio. Amanda. Fala, Amanda. Tudo bacana. Eu queria falar pra Vitor Ledo, só pra... eu só liguei pra demonstrar o meu ódio por humoristas. Por humoristas. Humoristas, comediantes e afins, Golias, Didi Mocó, Dedé, Aritoledo, Agildo Ribeiro, Reinaldo, é, aquele, o Magela. Ceará. Ceará, Wellington Muniz. Você odeia todos? Odeia todos, eles não têm graça. Tão o Cavalcante, é o pior de todos. Vixe, é, a irmã não gosta de humor. Não gosta de humor. Tá de mal, tá bom. Vocês são chatos, repetitivos, vocês sempre contam as mesmas piadas. Mudam só, tipo, é loira, põe pra português, português, põe pra loira. E aquele mesmo humorzinho, tô com o Cavalcante de cera, aquela coisa agil do Ribeiro, sem graça. Eu sou mais aquele, aquele cara lá que faz o... Quem? O Maxu de Plaza lá, qual o nome dele? Sérgio Rabelo. Sérgio Rabelo. Sérgio Rabelo. Fino. Humor fino. Muito bom. Sérgio Rabelo não conta, não fala palavrão. Não, não fala. Não, mas não é um palavrão o problema. O problema é, tipo, é repetitivo, entendeu? É sem graça, tipo... Bom, isso é um problema seu. Não, mas eu quero demonstrar o meu ódio. Tô fazendo um protesto. Já está registrado. Contra isso, os comediantes e assim. E o seu protesto, você acha que é o único no mundo inteiro? Não, não... Todos têm que aderir à sua ideologia. Ó, esse espetáculo do Ari, que ele vai estrear agora aqui em São Paulo... Tem 250 gagalhados. Já levou 300 mil pessoas em todo o Brasil. 300 mil. 300 mil, é. E agora, sexta-feira, no TBC, na Major Diogo 300, que vai estrear agora sexta-feira. E vai gente assim, que não gosta de piada. Mas veja bem, o que ela está falando, o culpado disso, é que ela não... Ela não acha que não vai ao teatro, porque ela só vê na televisão. Ela deve ser pobrezinha, não deve ter dinheiro pra ir no teatro. Então ela não vai ao teatro. Ela pensa que no teatro se faz o mesmo humor da televisão. Ela não sabe disso, né? Ela não conhece teatro, não deve nem saber quem que é Shakespeare, né? Não sabe o nome completo do Shakespeare. Ela vai pensar que é o ponto à direita do Clorinx. Mas isso não é um problema nosso, é um problema do ministro da Educação, né? Certo? Então, você vê que às vezes a televisão faz um mal pro humorista. Porque eu faço pouco a televisão, vocês fazem pouco. Vocês fazem um programa por semana agora. Então, como ela não vê, não vai ao teatro, né? Não tem cultura suficiente pra ir ao teatro. Então ela fica opinando sobre os humoristas na TV. Então ela conhece parte do humor. Você vê como ela é terrível? Ela julga as pessoas por uma parte só. Ela não julga por um todo, né? Então, quer dizer, tem gente que é contra a pílula, né? Ela não faz porque não tem nem ônibus lá no bairro dela. Fala sim. Alô, Jovem Pan. 0800-101-109, Ari Toledo, ao vivo aqui no Pânico. Sexta-feira estreia, Fábrica de Riso, em São Paulo, no TBC. Alô. Alô. Jogue. Alô, Jovem Pan. Alô. Vai pro inferno. Jovem Pan. Alô. Alô, Jovem Pan. Alô. Oi, quem é? É a Mércia. Quem? Abaixa o rádio aí. Olha a altura do rádio da Mércia. Alô. Da Mércia. Pode falar, querida. Ari Toledo, ao vivo. Pedi pra ele contar uma piada pra mim. Sim. Qual o tema? Do que você quer? A piada de quê? De cobra. De cobra. Cobra. Não, essa é da piada do balco. Você sabe que o baiano é muito indolente, né? O baiano é preguiçoso, né? O baiano, você pedir pra ele subir numa árvore, ele deita na semente dela e espera crescer, né? É assim que ele faz. Então o baiano tá lá no sítio, deitado na rede com a perna pra fora. No sítio, deitado na rede com a perna pra fora, né? Aí falou pra mãe que tava um pouco distante, né? Bem alto. Mãinha, tem remédio aí pra mordida de cobra? A mãe responde. Por quê, meu filho? A cobra lhe mordeu? Não, mas vem vindo uma ali. Essa é boa. O tema é de cobra também. De cobra. Se dois amigos foram pescar, aí um levou uma picada de uma cobra. Nas partes baixas. Lá vem com sacanagem. Não, não é sacanagem, não. Partes baixas, olha lá. Aí o cara me deixou e ele tá de dor. Ai, 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 socorro, socorro, faz alguma coisa. O que eu vou fazer? Vai no posto médico, vai no hospital, me ajuda. E o cara morrendo de dor lá na picada da cobra. Isso no meio do mato. O cara saiu atrás de ajuda, um amigo, lembreiando o mato. Sai do matagal, chegou num posto de saúde. Tinha um médico lá. Falou, meu amigo, meu colega levou uma picada de uma cobra. Mas aí ele tá passando mal lá. Eu não sei o que eu vou fazer. Olha, eu tô aqui com um paciente que eu não posso largar meu serviço agora. Só faz o seguinte. Onde a cobra picou, você pega um canivete, corta, vai lá e chupa o veneno. Vai chupa, 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 chupa até sair tudo. Chupa, tá bom? Tá certo. Ele voltou lá e o cara gritando de dor. Ai, 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 cadê o médico? O médico não veio, não. O que foi que ele falou? Falou que você vai morrer. Boa, Ternal. O Bola não tá gostando, Bola? Isso eu conhecia. Eu conhecia. Agora, já que tem uns caras que contam a piada. Mas é do papel. Que nem o Bola, não dá força. Se eu conheço, eu conto mesmo. É o Bola gostando do papel. Eu conto mesmo. Mas por que você faz isso? Isso é sacanagem. Você tá aqui, o cara botou uma piada boa. O cara chegou, aí entrou no ano, você falou, vou ouvir de novo. Essa chatice. Não sei. É do bom, mas que ele cai no final. O cara é... Mas ali, eu acho que isso faz parte da boa educação. Não faz parte da boa educação. Mas às vezes você tá com a coisa que... O cara me para na rua, eu vou contar viada, né? Ali vem, cara. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. E o Bola me pede pra contar, né? E eu sempre conto é da fotografia, não sei se vocês conhecem, né? Eu falo assim, não foi revelada ainda. E vou embora. Mas quando o cara começa a contar, e você sabe, inclusive, né? Ainda sabe, o final da piada é terrível. É, mas por isso tem que parar no meio pra evitar a extensão do saco, entendeu? E o cara fala que é nova. Tem uma piada bacana nova. Tem 40 anos. Mas você acha que deve encerrar a piada? Você fala, essa eu conheço e acabou? Não, eu ouço porque eu... Por educação. E às vezes até rio, entende? É claro. Mas é uma... Mas tem que ela risar. É, boa essa. É. A piada também não pode ser cumprida? Não, a piada pode ser cumprida desde que ela tenha razão de ser cumprida. Ah. Eu tenho uma piada que eu conto. Cumprida. Cumprida, mas ela não pode ser... Ela não pode ser curta. Porque se ela for curta, não existe a piada. Então conta aí. Ela tem que ser cumprida. Então vai lá. Eu tô pensando até contar essa piada em prestação, em capítulos, né? Então deve ser muito cumprida. Cara, o show dura uma hora e meia, eu conto assim, os primeiros 15 minutos, depois de mais 15 minutos eu vou contando, você vai não cansar. Mas é que eu vou, é uma piada que nem sei se eu vou poder resumir, mas eu posso dizer... Não, então no teatro você conta. Eu conto no teatro. Não, mas como eu não vou contar no teatro, eu vou resumir ela aqui, pra você ver que piada bem feita. A Benedita era uma empregada, uma mulatinha, bonitinha, ótimo empregada, e trabalhava na casa do seu Fernando e da dona Leonor. Um dia ela tá na área de serviço, com a malinha pronta e chorando. A dona Leonor chegou, falou, Benedita, tá chorando. Eu quero a conta, dona Leonor, eu vou embora, eu não fico mais aqui, porque a senhora vai me mandar embora, então eu vou descansar, me mando embora, eu já quebro a minha conta que o que eu fiz, a senhora não vai me perdoar, que eu... Não vai me perdoar. Eu tô grávida. Você tá grávida, Benedita? Você perdeu o juízo, não precisa se vir, você tá grávida? Pois é, então você vai me mandar embora, então eu quero a conta já. Falou, ó, eu vou falar com o Fernando, meu marido, a gente não tem filhos mesmo, que eu não posso ter filhos, a gente adota o teu filho, tá? Mas cria juízo, pelo amor de Deus, hein, menina? Nunca mais me apareça grávida. Daí ela beijou a mão da dona Leonor, agradeceu, chamou de mãe, né? Depois de um ano e meio tá a Benedita grávida, lá na área de serviço, com a malinha pronta. A dona Leonor falou, Benedita, você engravidou outra vez, Benedita? Gravidei, a dona Leonor, estourou a camisinha, o que que eu posso fazer? Agora a senhora não vai me perdoar. Agora eu sei que eu não vou ser perdoada, que ela conta, então, pelo amor de Deus, ela me dá conta, que a senhora não vai me perdoar. A dona Leonor falou, ó, Benedita, vamos fazer o seguinte, eu falo com o Fernando, a gente adota esse também, tá? Mas pelo amor de Deus, se você aparecer grávida outra vez aqui, você não precisa nem falar comigo, você sobe da minha frente, que você já tá me fazendo de plagaça, tá? Obrigado, a senhora é uma mãe pra mim, a senhora é uma mãe pra mim, obrigada mesmo. Tá bom, nasceu o terceiro filho. E a Benedita, não, no segundo. Aí nasceu o segundo, a dona Leonor adotou, dali um ano e meio tá na área de serviço, com a malinha pronta e chorando. Benedita, você tá grávida, né? Não tô, dona Leonor. Me dá conta, que agora você não vai me perdoar, porque eu tenho aquela charocada de sempre. Flora Benedita, eu vou adotar esse terceiro. Mas se você, eu nem vou falar com o Fernando, que ele nem vai atopar, mas vai aceitar. Ele vai, por minha conta, eu vou adotar. Eu vou levar um esporro dele, mas você nunca mais... Benedita, se você aparecer outra vez grávida, você vai pro inf... você não quer nem te ver. Olha, se a tua menstruação não descer, você pega, porque ela sempre falava, minha menstruação não desceu, eu sei que eu tô grávida. Você nem apareça aqui, viu, Benedita? Você pega tua malinha e vai embora, porque já é demais o que você tá fazendo. Tá gozando com a nossa cara. Eu prometo a senhora do Leonor, que eu nunca mais vou ficar grávida. A senhora é uma mãe pra mim. Tudo bem. Dali um ano e meio, tá, Benedita, na área de serviço, com a malinha pronta e chorando. A dona Leonor chegou e falou assim, Benedita, desceu o cachorro, senhora Lela. Você é uma cretina ordinária, você é cafajeste, você não tem caráter, a gente adotou suas crianças, você tá fazendo a gente de palhaço, você tá cuspindo no prato que comeu, você foi tratado como uma filha por nós. E adotamos todas as suas crianças, adotamos essas três crianças, e agora você tá grávida outra vez, Benedita? Você é uma cretina, você não merece consideração nenhuma. Rua, rua, porque eu não quero mais mulher grávida aqui em casa. Doutor Leonor, eu não tô grávida. Leonor, é um susto. O quê? Eu não tô grávida, dona Leonor. Você não tá grávida, Benedita? Então por que essa malinha pronta e chorando? Segue vendo, dona Leonor. A senhora, eu posso falar sinceramente? Pode, fala. Mas a senhora não vai ficar brava comigo? Não. Fala, o que que é? Posso falar disso? A senhora promete. Prometo, Benedita. Fala! Sabe o que que é, dona Leonor? É que eu odeio trabalhar em casa que tem muita criança. Turma, não tem jeito de ser rabo. Não tem jeito de ser curto, uma piada dessa. Não, não, boa, boa. Não tem jeito. Eu quero agradecer a presença do Ari Toledo. Obrigado, Ari. Sexta-feira, Fábrica de Riso, TVC, pra você de São Paulo, Major Diogo 315. Pra qualquer informação, se liga pra reserva 3104-5523. 3104-5523. Eu não ouvi direito o telefone, qual que é mesmo? 3104-5523. Obrigado, turma. Um baita abraço pra vocês. Desculpe aqui encher o saco de vocês. Mas a vida é assim, né? Até de repente, né? Que de repente a gente se encontra. Boa, boa. Eu tô lendo aqui na programação da Jovem Bras. Eu tô lendo aqui.